O que você acha de ter essa guitarra nas suas mãos, se você poder chamar de minha guitarra? É o seguinte, estou lançando um material novo e como de praxe estou sorteando para os alunos que adquirirem esse novo material, o Fábrica de Links. Então é isso daí, comprou, você já está automaticamente participando. Se você quiser saber mais sobre o curso, vou deixar o link aqui para você poder acessar. Segue o som da guitarra aí para você dar uma curtida e já começar a namorar e imaginar ela na sua casa. Vamos nessa, bora explorar meu povo. Segue o som da guitarra aí para você dar uma curtida e já começar a namorar e imaginar ela na sua casa.